O Governo identifica o Projeto VARAC e o Município Bobonaro, Láula Dundíac. O Governo identifica o Projeto VARAC e o Município Bobonaro. O Governo identifica o Projeto VARAC e o Município Bobonaro. O Governo identifica o Projeto VARAC e o Município Bobonaro. O Governo identifica o Projeto VARAC e o Município Bobonaro.